Agora, a gente demorou para ir para a Itália, então a Itália veio até. Ana Ferreira, seja muito bem-vinda. Olá, Cláudia. Obrigada por receber. Alegria. Poder agradecer pessoalmente todos os boletins que você passa para toda a nossa rede de vida. A gente fica acompanhando, sabendo de todas as novidades, tudo fresquinho, né? É isso aí. Muito obrigada. E eu sei que não é só na Itália. Ana, ela é nossa correspondente na Itália, mas você vai para outros lugares também. Isso, isso. A gente viaja sempre atrás do Papa também, né? Quando o Papa veio ao Brasil, a gente veio com ele no mesmo avião, foi uma cobertura muito intensa. E é isso, né? A Rede Vida, o jornalismo da Rede Vida empenhado na fé, na verdade. E porque é jornalista da Rede Vida, você sente as portas mais abertas, um carinho especial? Me conta. Com certeza, né? Com certeza. Nesse universo católico, informar sobre a fé, informar sobre a igreja, conversar com os cardeais, conversar com os bispos, com os padres brasileiros, quando eles estão em Roma, para informar o público brasileiro, os católicos brasileiros. É claro, com certeza, a gente sente um carinho. É diferente de ser jornalista e falar sobre violência, falar sobre política. É diferente, com certeza. Ai, falar daquilo que pode fazer a nossa vida melhor é precioso, né? É um privilégio isso, né? Fazer da nossa vida uma vida melhor. Você está no Brasil desde quando? Eu cheguei no Brasil dia 20 de janeiro para organizar meu casamento, terminar o casamento. Ela casou, gente. Olha que coisa mais linda. Parabéns. Isso aí, obrigada. Então, a gente casou, eu e meu noivo, Jean Luca. E você casou com o italiano. Isso, casei com o italiano. E vou voltar para a Itália. Voltamos amanhã cedinho. 5 da manhã a gente volta já para Roma. E aí vai fazendo os boletins, mandando para a gente aqui. Com certeza. A gente gosta muito de acompanhar. Agora, hoje a Ana, além de bater papo, ela vai ensinar para mim, para você, uma receita típica italiana. É supli. Você faz o supli na sua casa? Faço, faço o supli. É assim, o italiano para fazer o supli, ele faz um risoto e faz esse bolinho de arroz para fritar. Mas eu que sou brasileira faço arroz em casa, não sempre sobra arroz. E aí eu deixei a receita mais brasileira, né? Então, eu uso o arroz para misturar com o molho e faço o bolinho de arroz, que é o supli. Então, os romanos adoram. É diferente do bolinho de arroz que a gente está acostumado a comer aqui no Brasil. E olha, é delicioso. Então, de olho na receita. A gente precisa ligar? Aham, sim. Vamos primeiro, a gente tem que tirar daqui. A gente liga aqui. Vamos ligar a panelinha. Vamos colocar aqui manteiga, né? A gente vai fazer o ragu. E tem várias receitas de ragu na Itália. Várias receitas de ragu. E cada um pode adaptar. Quem gosta mais de mais gordinho, ou seja, com mais gordura. Pode misturar carne também. Eu vou usar só carne de boi, mas tem quem pode... Pode misturar carne de boi, carne de porco. Isso, carne de boi, carne de porco. Até fígado de galinha também. Tudo moído. Moidinho direitinho. E a gente... E você deve passar muito bem em relação à gastronomia, né? Morando em Roma. Sim. Os italianos comem muito bem. Comem, né? Comem muito bem. Qual é o seu prato predileto lá em Roma? A lasanha da minha sogra. A lasanha da sogra? A lasanha da sogra. Ela é a Tereza. Uma craque na cozinha. E a lasanha do italiano é diferente da lasanha que a gente está acostumada a fazer aqui no Brasil, Ana? Ela é diferente, assim, mais porque o macarrão é feito à mão. Tipo, a minha sogra faz em dois segundos o macarrão feito à mão. É mesmo. É uma coisa impressionante. Como a habilidade deles de fazerem o macarrão, a comida sempre caseira, sempre feita na hora, né? Ai, eu esqueci de fritar. É programa vivo. Eu esqueci de... Ah, a cebola. Que tinha que dar uma refogadinha na cebola antes. Tinha que refogar a cebola, mas aí em casa, o pessoal faz com mais calma. Derreteu a manteiga com um pouquinho de alzente. Tá no mais alto, Cláudia, tá? Tá no mais alto, porque demora um pouquinho pra esquentar, mas já já esquenta. Já era pra ter... Aí você vai colocar a cebola. Branqueu a cebola, deu aquela murchadinha. Aí sim vai colocar a carne pra dar refogadinha, né? Isso, tem que refogar mais a carne. É que a gente tá aqui no papo, na verdade, Ana. A vontade era ficar no papo só, mas aproveitar a oportunidade pra Ana ensinar uma receita italiana foi tentador demais. A gente não conseguiu deixar passar, entendeu? Ah, isso aí. É um prazer, é um prazer. Eu aprendi a cozinhar mesmo com a avó do Djaluka, a Nonna Antonieta. Eu engordei 5 quilos. Ainda bem que você continua muito... É... Foi bom ter engordado, porque você tá linda assim. Não podia ser 5 quilos mais magra. Não, mas depois eu voltei ao normal. Depois eu voltei ao normal agora. Você tá ótima, assim. Não dá pra imaginar ela 5 quilos a menos, né, amiga? Não. Enfim, já vou jogar aqui o tomate. Ana, o que que você acha que a gente precisa conhecer quando visita Roma pela primeira vez? É claro que além do Vaticano. Além do Vaticano, o Colosseu. Colosseu não pode deixar de... O Pântano é o meu preferido, que é um... Era um santuário dos pagãos, né? Hoje é a igreja cristã, então tem muito isso em Roma, essa diversidade, né? O que era pagão, hoje o que é cristão. E é muito lindo. Adoro o Pântano, que é um dos monumentos romanos mais bem preservados. Tá? E quase igual a 2 mil anos atrás. Então é um privilégio. E Roma, é incrível você se perder nas ruazinhas. Porque se tá aquelas ruazinhas estreitas, daqui a pouco você vê aquele monumento gigante, maravilhoso. Então é maravilhoso, é impressionante. É incrível. E comer, é bom em qualquer lugar ou é bom saber onde que a gente para pra comer? É bom saber onde comer. Porque tem muita coisa pra turista ver e que não é... Os italianos não comem. Mas, se você descobre onde os italianos comem, você come muito bem. E paga muito barato. Olha lá. Tipo uma pizza marguerita, você paga 6 euros. E a pizza marguerita de lá é como a pizza marguerita daqui? Tem menos a cheio. Já me falaram que a pizza da Itália não é tão recheada quanto a nossa? Não é tão recheada quanto a nossa. A nossa é mais gostosa, hein? Ai, eu sou meio suspeita que eu já virei meio romana. Ela já tá romana, gente. Então, aqui tá o molho. Em casa a gente deixa esfriar. Tá. E aí a gente vai misturar com arroz. Né? Vamos misturar um pouquinho com arroz. Aí sim, lembrando que os italianos eles fazem o risoto mesmo, né? Inclusive, assim, você fez um risoto de queijo em casa, um risoto de, sei lá, de funghi, portini, que é cogumelo. Fez um risoto que você gosta em casa. Sobrou. No outro dia você pode fazer o supli, né? O que é muito legal, porque o risoto, quando ele sobra pro dia seguinte, ele fica, né? Duro ali. Ele fica ruim, porque o arroz ele continua cozinhando, né? Ele continua amolecendo. Isso, ele continua amolecendo e ele vai pegando o líquido, né? Ele vai roubando todo o líquido. Vou colocar mais um pouquinho de arroz. Na verdade é isso, é super simples. Esse já é o bolinho ou esse a gente, como é que... Já é, eu já tô montando ele. Já tá montando ele. Mas em casa é bom deixar esfriar. É deixar esfriar um pouquinho, né? Então a gente mistura tudo. E na verdade é um bolinho já completo, porque ele tá bem proteico, né? Ele tem uma quantidade boa de arroz, mas tem uma quantidade boa de carne também. Aí você tem que amolhar, fazer o... Até a gente deu a receita inteira, a gente tá fazendo aqui meia receita. Mas em casa as pessoas podem... Mas o legal é fazer mesmo com o soborodonte, né? Misturar um pouquinho aí então do romano com o linguajar do francês. É o soborodontem? Sobrou deontem, pega lá. Tem macarrinho. Sobrou deontem. Inclusive assim, fez uma macarronada, sobrou molho. Aí tem arroz do almoço. Então dá pra fazer suplir, gente. Aí você colocou queijo ralado? Queijo ralado. Queijo ralado, que eu gosto mais de comprar a peça inteira e ralar em casa. Essa aqui eu ralei na casa da minha amiga Bete, que eu tô hospedada na casa dela aqui em São Paulo. Foi bem recebida aqui em São Paulo. Muito bem recebida. Você é do Espírito Santo, né? Sim, sou do Espírito Santo. E a gente tá vivendo hoje uma situação tão triste, né? Infelizmente. Os capixabas todos recebam o nosso carinho. A Rede Vida tá comprometida em oração. E realmente a gente quer ver essa situação mudar, né? A gente quer. A paz no nosso coração, na nossa vida, nas nossas ruas, né, Cláudia? A gente tá precisando mesmo. Você esteve lá no Espírito Santo? Estive, casei lá, né? Meus pais estão lá, minha família inteira está lá. E... E graças a Deus agora a situação tá melhorando. Mas foram dias assim, presas em casa, né? Com medo da violência. Então eu vou colocar um ovo aqui. Mas aí na receita completa são dois ovos, lembrando. Então tudo vai depender também da quantidade de arroz que sobrou, né? Dá uma olhadinha nessa quantidade aqui. Você pode se adaptar e também usar... Dá pra fazer aqui de olho também, né? Uhum, isso. Aí eu vou misturar pra dar uma liga, na verdade. Esse ovo, ele vai dar uma liga. Quando você faz o molho, tá? Esqueci de colocar, a gente tá batendo papo. E eu esqueci de colocar sal, mas é bom colocar quando a gente tá fazendo o molho. Vamos colocar no finalzinho, né? É. Um pouquinho de pimenta do reino também, sempre a gosto. Quem gosta, põe. Quem não gosta, não põe. Ó, a Ana Ferreira, ela tá no Facebook. Posso passar seu Face? Pode. É a Ana Ferreira mesmo, não é? Com dois Ns? Isso, a Ana Ferreira. Aí você pode entrar lá, solicitar a amizade dela. Você tem página? Não, não tenho página. Ah, faz uma página. Instagram, você tem com as fotos de Roma? Tenho, tenho. A gente pode curtir, pode seguir? Pode, claro. Pode, nossa espectadora também? Pode. Como é que é no Insta? Instagram é Ana Ferreira, eu acho que Brasil. Ana Ferreira Brasil. Segue ela do meu também, Pri? Eu quero... Você faz foto bonita lá? Faço, faço. Sempre que eu viajo. Pra gente ficar antenado com tudo de lindo de Roma. É, coloco também as notícias que a gente tá... Que eu tô sempre apontando lá, né? Pro JCTV e pro Jornal da Vida, né? O jornalismo aqui da Rede Vida, a gente sempre conectado em tudo. Então, aqui, o bolinho já tá pronto. Na verdade, a gente só tem que fazer o bolinho mesmo, empanar e... Preparar o bolinho, empanar e... E fritar. E fritar. Tá. No óleo bem quente, 160 graus. Aqui tem um queijinho. Esse queijinho vai ser recheio. Então, na hora de montar o bolinho, coloca ainda um pedacinho de mussarela? Dentro. Ah! Dentro. Aí, a hora que abre, você já sabe, né? É só fazer as bolinhas em casa. Faz as bolinhas. Faz o furinho, coloca o queijo dentro. Fez a bolinha, passou no ovo. Passou no pão gratado, como diz o italiano. Que é farinha de rosca. Farinha de rosca. Farinha de rosca e frita no óleo bem quente, com bastante óleo. E é ótimo. Depois faz ginástica pra... E faz bastante ginástica. Você faz bastante ginástica lá? Faço. Não. Não acho. As pessoas de Roma tão que nem aqui no Brasil, tem uma onda, assim, de todo mundo ir pra academia, todo mundo se cuidar. Roma, a gente tem que andar muito a pé. Muito a pé. Muito a pé. Entre uma estação de metrô. Os europeus andam muito. Você que já vai muito pra Europa, já sabe que os europeus, eles andam muito mais do que nós, brasileiros, né? Então, a gente faz ginástica subindo e descendo a escada do metrô, naturalmente, no nosso dia a dia. Mas eu me prometi que esse ano eu vou pra academia. Bom, se casou, aí a pergunta de todo mundo, aquela tradicional e clássica, casou, quando é que vem o bebê? Ah, se Deus quiser, vem, né? Olha, que legal. Aí você manda essa notícia pra gente, assim, sair. Claro. E, Ana, eu vou continuar abusando de você, então, assim, quando você quiser, puder, também dá um toque pra gente, fala, tem uma matéria que cabe no Vida Melhor. E faz um pouco de Roma, desse jeitão gostoso de Roma. Uma delícia, claro. Grava nos restaurantes lá pra gente conhecer, vai mandando pra gente. Sim, sim, topo, com certeza. Olha lá, o Luiz Antônio vai brigar comigo. Não, não, Luiz Antônio. Eu vou aproveitar, né? Tá aqui do meu lado, tô pedindo, que eu sou pidona, tá? É isso. E eu te espero em Roma. Sei que daqui a pouco você vai. Em maio eu estarei lá, em maio eu estarei lá e a gente vai se ver. E, ó, você entendeu? Vai fazer supir da Ana Ferreira. E eu volto aqui pra provar na sua frente, dá um abraço gostoso. Segurei só um pouquinho que eu vou dar um recadinho e eu já venho, tá? Tá bom. Agora vamos lá. Já fiz minha ginástica hoje, né? Já falei, já usei minhas bermudinhas, tudo bonitinho. Agora eu posso comer o suplim. Claro, claro. O suplim da Ana Ferreira, nossa correspondente em Roma, querida, simpaticíssima. Você que é, Cláudia. Você tá comprometida comigo, já pediu. Ah, claro, com certeza. O Luiz Antônio balançou a cabeça, ele falou, pode, faz sempre o Vida Melhor, uma matériazinha. Aí a gente mostra um pouco de desencanto de Roma aqui. Ah, sim. Eu achei que essa daí tá mais quentinha. É bom fristar e comer na hora que é mais crocante. Vou pegar uma daqui. Ó, pega uma pra você também. Vamos, vamos comer. Supli Romano. Olha lá. Romano. Tem todas as pizzarias em Roma, gente. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Hum, tá gostoso. Luiz. Tá muito bom. Nossa, Ana. Pra quem joga arroz fora, né, gente? Nunca não. Ou joga o resto do risoto fora. Dá pra fazer de todos os sabores. É mais gostoso do que aquele bolinho de arroz que a gente faz aqui. É. Eu amei. Amei, amei, amei. Ó, arrasou. Obrigada por tudo. Volte várias vezes e a gente se vê em Roma, tá bom? Obrigada. E ó, a turma em casa vai te ver aqui, hein? Você já sabe. Grava lá pra gente, manda pra cá. Gente, que delícia.